Existem mais de 50 tipos diferentes de medo que impedem a maioria das pessoas, só que elas não têm consciência disso. É como o inimigo silencioso que fica ali trancando elas. E esta é a área que eu estudo, que é meu trabalho de vida agora. Entender o que impulsiona as percepções. Eu só construí empresas a minha vida toda. Então eu estive envolvido no desenvolvimento pessoal, reunindo sabedoria, conhecimento, habilidades, ferramentas, recursos de pessoas que simplesmente fizeram o que eu quero fazer. Eu realmente aprendi com mestres. E então eu nunca estive realmente no campo do desenvolvimento pessoal. Minha última empresa, ou duas empresas atrás, eu a levei a público na Nasdaq, me aposentei em 2000, e depois escrevi um livro em 2003 chamado Have It All, e me tornei um campeão de vendas do New York Times. E eu estava aposentado, não estava trabalhando, só queria compartilhar o conhecimento e o que eu aprendi durante mais de 20 anos no desenvolvimento pessoal, indo a cada seminário, lendo livros, comprando CDs, cursos, coaches, consultores. O que é CD? Pois é, o que é um CD, né? E naquela época tinha também as fitinhas cassete, lembra? Por isso que eu pensei no CD, e agora é tudo digital. Então, eu queria apenas compartilhar alguma das coisas que eu aprendi, as boas, as ruins, as feias, as desafiadoras, constrangedoras, apenas ser real com as pessoas sobre o que realmente é necessário, sabe? E é isso que eu amo no seu trabalho, que você foi um atleta profissional, você sabe o sacrifício que é necessário. Não importa se você é o atleta mais talentoso do mundo, se você não tiver disciplina e ética, você vai ficar no banco. Não vai conseguir. Sim, você vai estar no banco. E há tantas pessoas que têm tanto potencial e parece que estão paradas à beira, sabe? Em vez de saltar para dentro. Então, eu só queria ser parte para poder ajudar as pessoas. Em 2003, as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia eventos. Eu disse que não. E outros perguntavam. E aí, finalmente, a minha esposa disse, por que você não faz um aqui em casa? E então, eu me lembro que era julho de 2003, e eu tinha um blog na época em que eu escrevia cerca de uma vez por semana, eu acho. E eu disse para as pessoas, vou fazer um evento em minha casa para 33 pessoas, 3 mil por três dias. E em uma semana, as pessoas disseram, me inclua nisso. Então, eu fiz um evento na minha casa, mas ninguém ficou lá. Então, as pessoas disseram, você pode trabalhar conosco para nos ajudar a crescer nosso negócio? Para nos ajudar com a nossa vida? Eu disse, bem, eu não viajo. Se você quer trabalhar comigo, você tem que vir aqui, ou temos que conversar por telefone. Então, eu tinha 3, 4 pessoas que diziam, sim, ótimo, me ajuda. Então, eu comecei a ajudar as pessoas. Pensei, uau, isso é realmente divertido. Fazer o que eu quero dentro da minha casa, e ser pago para isso. Ajudar um monte de pessoas, que coisa boa. Recebe muita grana. Sim, isso se tornou realmente o início de eu entrar no campo do desenvolvimento pessoal, e ver como eu posso pegar o conhecimento, as habilidades, recursos que eu adquiri ao longo dos anos e simplesmente compartilhá-los com o mundo. Cara, tem tanta gente que simplesmente entra nesse negócio de desenvolvimento pessoal e constrói um negócio com isso, mas por muitos anos você construiu um negócio e aí você entrou em desenvolvimento pessoal também. E você foi extremamente bem sucedido. E é por essa prova que você continua a crescer, né? Bom, negócios são fundamentais. Ter saúde, fundamental. Um relacionamento, fundamental. Não é ciência de foguetes, mas é uma ciência. E se você entender a ciência e agir, então você pode alcançar o sucesso que deseja em praticamente qualquer coisa. É. O que você acha que está impedindo as pessoas de desenvolver um negócio começando e expandir num certo nível? Bom, para começar, o que impede é o medo, né? De fracassar, de ter sucesso e depois falhar. Medo da decepção, medo de ficar constrangido, medo de perder dinheiro, medo de tudo que é coisa, né? Existem mais de 50 tipos diferentes de medo que impede a maioria das pessoas, só que elas não têm consciência disso. É como o inimigo silencioso que fica ali trancando elas. E esta é a área que eu estudo, que é meu trabalho de vida agora. Entender o que impulsiona as percepções que as pessoas têm sobre si mesmas e o que é possível para elas alcançarem. E qual é a diferença entre alguém que diz sim, eu quero, eu acredito que posso ter, eu acredito que posso fazer, mas depois há outra voz que eles ouvem e que diz, mas você não é inteligente o suficiente, você não é bom o suficiente, e se você falhar, e se você tiver sucesso? Existem vozes em nossa cabeça que a maioria das pessoas não aprendeu a realmente prestar atenção. Porque as vozes que você ouve, os pensamentos que você está tendo, os conscientes e até mesmo os não conscientes que percorrem sua consciência. Mas se você prestar atenção, você pode gerenciar para onde eles vão. Porque é isso que realmente dispara o sinal elétrico e a resposta química que vai impulsionar um comportamento apreendido. E a maioria das pessoas não entendem que é como uma vela de ignição. Tem aquela que liga o carro quando você pisa e vai, e tem uma outra que basicamente desliga o carro quando você pisa no freio. A maioria das pessoas não pensa em seu corpo, em sua mente, como um sistema que elas realmente possuem. E então não recebemos o manual do proprietário. O medo é um, mas depois é todo o condicionamento não consciente que impede as pessoas de tomar as suas decisões necessárias. E quais são os condicionamentos que a maioria das pessoas tem os não conscientes disso? Bem, muitos. Pelo que aprendemos com pais e colegas. Se pensarmos na época em que nossos pais viveram, ok? Grande depressão, tá? Muito difícil ganhar dinheiro, muito difícil encontrar recursos, muito difícil fazer qualquer coisa, a menos que você fosse um profissional. Nossos pais disseram para a maioria de nós, se você não se tornar um profissional, você vai lutar, lutar e sofrer. E até os profissionais disseram, ok, então se torne um profissional e aqui está o teto que você tem. Fomos condicionados a ter medo da escassez em um mundo que não tem escassez. fomos condicionados a ter certas crenças sobre o que é possível ou sobre o que não é possível. Então, agora mesmo, enquanto estamos sentados aqui, temos esta incrível época de eleições. Uma das coisas em que tenho pensado é que há algumas pessoas pensando, acreditando que se o Donald Trump vencer, vão ganhar uma fortuna, e há outras pessoas pensando que vão perder tudo. Eu tenho um amigo que tem cerca de 70 milhões no banco. Ele acredita que se a Hillary assumir o cargo, ele perderá milhões, e que vai ser muito difícil. E o que realmente está acontecendo na cabeça das pessoas são todas as suas referências, suas crenças, suas percepções, que estão trancadas na parte implícita do seu cérebro, que está impulsionando esses pensamentos, e até mesmo os comportamentos. Eles podem nem estar cientes, né? Eles nem mesmo estão cientes disso. Sim, eles podem estar, mas talvez não estejam. E então, o que realmente precisamos focar é que não faz a diferença quem se torna presidente ou não. Se você tem a crença de que, independentemente do que aconteça no seu mundo externo, você pode navegar em direção ao sucesso que você deseja. Isso é uma crença. E as crenças são a lente pela qual vemos o mundo e pela qual nos comportamos. E assim, se você quer mudar seus resultados, não foque em mudar seus comportamentos. Mude seu foco nas crenças que impulsionam seus comportamentos. Poderoso. Sim, então a próxima pergunta é, bem, ótimo, que tipo de crenças eu tenho, certo? Bem, temos dois tipos de crenças, e é aí que pode ficar um pouco complexo. E é quando você começa a falar sobre o cérebro. Ele é um órgão. É como um coração que é um órgão. Você pode acelerá-lo, pode desacelerá-lo. Você pode acelerar as ondas cerebrais, pode desacelerá-las. Você pode sintonizar para dentro, para fora. A gente não recebe um manual, cara, desse que é o mais poderoso órgão. Então, a grande notícia, eu sei que você, sendo um atleta e um empresário de sucesso, você tem disciplina, se não... Não dá para alcançar resultados. Alcançar resultados sem algum tipo de disciplina. E assim, sabemos que existem algumas verdades fundamentais para alcançar o sucesso. O Jim Rohn, eu sei que você ama o Jim Rohn, ele falou, ou você paga o preço da disciplina, ou paga o preço do arrependimento. A disciplina pesa quilos, o arrependimento, toneladas. E dá para ensinar disciplina? A resposta é sim. E como? Você precisa de um participante disposto. E se o motivo do participante for grande o suficiente, se ele souber, eu quero alcançar X, e o motivo, a motivação para a ação deles for além de si mesmos, as chances são de que eles farão mais para alcançar esse sucesso do que se fosse deixado apenas para eles mesmos. Mas, tem algumas pessoas que nascem com uma incrível motivação Elas simplesmente têm essa sede insaciável e estão dispostas a fazer o que for necessário para que elas alcancem o objetivo pretendido. E há outras pessoas que querem coisas, mas simplesmente não têm essa sede insaciável. E é aqui que, por mais que eu odiasse a escola, eu amo usar a escola como analogia, né? No jogo da vida, seja na saúde, riqueza, relacionamentos, carreira, negócios, espiritualidade, experiências divertidas, você tem que decidir em qual nível do jogo você quer jogar. É o nível da escola primária, do jardim de infância, da universidade, porque cada um vai exigir uma coisa diferente. São blocos de construção, uns sobre os outros. Se você é extremamente talentoso, mas não está preparado para praticar, ensaiar, treinar, cair, falhar em tentativas seguidas, você nunca se tornará um profissional em sua área, ou um marido, ou uma esposa, atleta, ou músico profissional. Você simplesmente não conseguirá, então se acostume com isso se você não está preparado para pagar o preço. Se você está preparado para pagar o preço e tem aptidão, talento, agora estamos falando de um real potencial. E o que não sabemos é o que há em seu coração. O que tem? O que é o fogo que te move a dizer, eu vou fazer isso mesmo quando não sentir vontade, eu farei o que for necessário para superar minha tentação de mediocridade, minha tentação de desculpas, tentação de razões e circunstâncias que tentam impedir. eu não vou permitir que essas coisas fiquem no meu caminho e impeçam o meu objetivo final. E se isso estiver dentro de você, você alcançará o que escolher. Então a pergunta que você fez antes foi, como você desenvolve isso, né? Começa pequeno. Começa pequeno. Se você não tem disciplina, mostre a si mesmo que pode dar a si um comando e seguir. Sabe de uma coisa? Agora eu vou me levantar e vou fazer duas flexões. Agora mesmo. Não mais tarde. Agora. Você pode ir e dar a si mesmo um comando simples, uma flexão. Ou então você pode dar um outro comando simples. Vou tomar um copo d'água agora. Você começa com algo ridículo. Eu aprendi há muitos anos. Reduzir ao ridículo. Se você faz isso, começa e diz, olha, eu consegui. Eu consegui. Essa é a diferença. É uma linha tênue entre as pessoas que podem. Sim, é a vontade. Você poderia? Ótimo. Quando? Agora. Certo? Então, se você desenvolver essa habilidade especificamente a partir de uma perspectiva da plasticidade cerebral, assim que você se dá um comando e toma a ação, você acabou de criar um padrão neural que pode se dar a um comando, se dar para tomar uma ação. Isso pode ser uma vez. Mas e se você fizer isso a cada hora, colocando um alarme no meu computador? E se a cada hora o meu computador que tivesse aberto ali diria são 12 horas, são 13 horas, eu levo 60 segundos para estar no controle da minha mente. 60 segundos. Não importa onde esteja. Pare o que está fazendo. Pare. Faça seis respirações. Apenas se concentre. Eu estou no caminho certo. Eu estou fora do caminho. Estou fazendo algo que não deveria estar fazendo em vez de uma atividade boa. a cada hora eu me treinei para apenas me resetar. Eu nem sempre fazia isso. Comecei com uma hora, depois duas horas, depois três horas. Estava funcionando tão bem que eu falei, vamos fazer a cada hora então. Mas o mais importante é, assim que você se torna a pessoa que acredita em si mesma, você percebe. Pois tudo o que você faz ou o que você não faz deixa uma impressão de escala na sua autoestima. Né? Você sabe. Absolutamente. Você sabe. Toda vez que você come aquele bolo, aquele biscoito, ou você acredita em si mesmo ou não. Toda vez que você toma uma decisão, você está se desqualificando daquela crença negativa, você está se qualificando à crença positiva. O mesmo acontece com comportamentos. Você começa a ficar mais ciente do seguinte, eu estou me qualificando para avançar ou estou me desqualificando através do que eu digo que eu quero, do que eu faço, do que eu não faço, repetidamente, diariamente. Porque os padrões de pensamento se tornam padrões emocionais, que se tornam padrões comportamentais, e nossos cérebros captam isso. E eles falam, ah, quer saber? Você já fez isso muito, vou automatizar para você. De repente, se você é uma pessoa que tem muitos pensamentos positivos, mas é péssima em tomar decisões, seu cérebro diz, eu vou tornar isso um padrão permanente para você, para que você não precise mais pensar nisso, mas também vou criar alguma tensão neural para fazer você ficar bravo consigo mesmo. E aí você vai começar aquela conversa interna sobre como não quer deixar de tomar medidas, mas ainda assim está tomando medidas, e aí é aquele ping-pong entre o seu consciente e o seu inconsciente. Complexo, é? Sim, é complexo, mas na verdade também é muito fácil. Hum, se alguém estiver ouvindo agora e pensando, tem muita coisa que eu quero, quero sair dessa relação, desse relacionamento, quero ter uma saúde melhor, quero ter mais grana, seja lá o que for, e eles têm dito isso há anos e sentem que têm consumido todas as informações que precisam, mas não são capazes de agir, talvez porque a motivação não seja poderosa. O que você diria para o seu primeiro passo? Bem, o primeiro passo é pegar uma coisa. Eu vou voltar para essa coisa e dizer, ótimo, deixe-me avançar com essa coisa. Por quê? Porque isso muda a trajetória do mesmo padrão se repetindo. E assim que você interrompe um padrão e depois interrompe ele de novo, é como pegar um desvio, sabe? E assim que você pega esse desvio em um dia, você vai pensar, ok, tudo bem. Porém, as suas tendências querem voltar ao que é confortável. mas se você pegar esse desvio dois dias, seis dias, sete dias, e pela neurociência a gente sabe que leva 66 dias para criar um padrão neural sólido o suficiente para que ele vá de um esforço consciente e pensar sobre isso para um padrão não consciente que tem início na automaticidade, acontecendo sem o seu envolvimento. Você apenas está fazendo isso. No meu caso, o que eu faço para mim mesmo é o seguinte, sempre que eu quero mudar algo, seja um hábito, um pensamento, ou uma emoção ou mesmo um comportamento, eu digo que eu vou trabalhar nisso por pelo menos uns 100 dias, não 30 dias, não 21, nem 66, que é por volta disso. Eu digo 100 dias, então eu foco toda a minha energia apenas nessa coisa por 100 dias. Por quê? Você pode me dar um exemplo de algo que fez... Açúcar. 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 Cara, com açúcar? Eu também. Eu era tipo um alcoólatra, sabe, viciado em açúcar. Muito, muito bom. Sim, passo uma semana, duas semanas sem açúcar, aí depois de um mês come uma sobremesa todas as noites. É irresistível, né? Eu também. Um bolo, um biscoito e depois cinco deles por dia, ou seja... Eu também posso ter disciplinado, mas acontece. Sim, eu também sou extremista, tipo 880, né? Não tem o meio termo. Comer eu já era. Sim, eu não posso ter um biscoito, porque se tiver só um, eu vou falar, eu não posso comer mais uns seis ou sete. É. Minhas contas de biscoito nos hotéis são de 21 dólares e não de três. Eu continuo abastecendo. Sim, é. Então, você pega uma coisa, só uma coisa que você conhece, talvez um pouco desafiadora, e vai. 100 dias. Apenas 100. Digamos que você queira beber mais água. 100 dias. Um copo por dia. Esforço consciente para beber um por dia. O que quer que você tenha feito antes, ainda fará. Mais um copo por dia. Eu comecei isso com a minha assistente, e eu disse, eu quero beber quatro desses por dia. Claro, claro. Um 600 ml. Nós conseguimos uma caneca que está na minha mesa toda vez que eu entro. Então, eu tenho esse apoio dela dizendo, ei, lembra de beber água? E eu vou lá, simplesmente bebo. Nas primeiras duas, três semanas, eu sinto que eu vou me afogar com tanta água. Mas depois é como, ok, agora eu estou acostumado. Agora eu estou bebendo o máximo de água possível, porque o hábito está ali. E uma das regras que eu adoro seguir é que o hábito é mais importante do que a intensidade do início. Não se preocupe com a intensidade. Desenvolva o hábito. Você consegue dedicar um minuto por dia para se concentrar em como alcançar um objetivo? Apenas um minuto. Você consegue se dedicar um minuto por dia para focar na sua saúde? Sim. Um minuto por dia para reprogramar seu cérebro? Sim. Posso fazer uma ação por dia. Você começa com algo e reduz para apenas um minuto ou dois minutos ou um comportamento. Se você puder transformar esse comportamento em um hábito, aí sim vai render. Sabe por quê? Vai ser fácil de empilhar. É como a fundação de um prédio. Depois de ter a base, se você construiu corretamente, empilhe. E assim, toda boa disciplina afeta a outra. E toda má disciplina também afeta a outras. O que você pensa quando tem um dia ruim, quando passa por um momento ruim, quando reage, quando você não está no seu jogo, quando você não está calmo, um momento frustrante, quando alguém do seu time faz algo que você não quer, trânsito. Como você processa isso? Difícil. Você tem dias ruins? Sim, sim, mas não são dias. Eu tenho... Momentos. Eventos. Eu quero separar comportamentos e ações. Geralmente, quando as pessoas dizem que estão tendo um dia ruim, é certo que certas coisas podem ter dado errado ou algo que tentaram fazer não deu certo. Todas as informações e experiências são processadas primeiro no cérebro não consciente e então dão origem a algo chamado sentimento. As emoções são processadas de forma não consciente. A reação elétrica e química, a isso a gente dá o nome de sentimento. E quando eu não estou sentindo da maneira que eu quero me sentir, não me concentro no sentimento, mas sim na causa, a carga neuroelétrica que ocorreu no meu cérebro. E na maioria dos casos, é algo que você está fazendo para interpretar um evento que está causando o sinal neuroelétrico, causando o sentimento. Na meditação, por exemplo, por que você medita? Bem, obviamente é óbvio por uma série de razões para a saúde, né? Seja menos estresse, pressão arterial mais baixa, menos liberação de cortisol, etc. Mas a única coisa que a meditação faz mais do que qualquer outra coisa é dar a você a habilidade de ter uma pausa de consciência para que você sinta o que está acontecendo no nível não consciente, o que está acontecendo fora de você. Quando alguém se comporta de certa maneira, isso é processado no nível não consciente, da origem à sua mente consciente para que você responda. E assim, quando algo acontece, eu gosto de poder verificar para que eu não reaja e tenha a habilidade para responder corretamente. E se você fizer isso o suficiente através da atenção plena, estar ciente, apenas estar ciente do que está acontecendo, então você terá menos e menos disso. Ó, na semana passada, eu estava em um quarto de hotel e acabei derramando um pouco de água em cima de uma camisa que eu precisava para um casamento que a gente ia. A minha esposa começou a esbravejar, esbravejar, mas eu estava calmo. E ela disse, você não está preocupado com isso? E eu falei, vai ajudar? Não, vamos só descobrir o que fazer. O acidente, ele já aconteceu. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está concentrado no seu propósito e não está vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar para o vídeo. E por que somos tão programados para reagir em situações em vez da gente ficar calmo e dizer, bem, esta reação não vai servir para uma solução? Bem, nós temos um mal-entendido sobre o fluxo de informações e a maneira como as informações são processadas e a reação acontece novamente no nível não-consciente, o reptiliano. Bom, qualquer estímulo externo, se você entrar em algum lugar do cérebro, que é a minha paixão, um dos meus amigos é o Dr. Ivan Gordon. Ele diz que a coisa mais importante para entender sobre o cérebro é segurança e conforto vem sempre primeiro. certo? No ambiente em que você está, gostando ou não, é irrelevante. Seu cérebro acha isso confortável porque faz uma homeostase, mas a segurança vem primeiro. Qualquer tipo de ruído alto, qualquer tipo de dor presente ou futura, real ou imaginária, com base na interpretação do nível não-consciente, dá origem a sentimentos automatizados. O sinal é enviado do cérebro reptiliano ou de lagarto para o cérebro emocional e só é entendido logicamente mais tarde quando a gente vai parar para estar ciente disso. É por isso que tanta gente reage no tráfego instantaneamente na mesma hora. Sim, mas aqui está algo que você pode fazer rapidamente, é chamado de reenquadramento. Digamos que você esteja dirigindo no trânsito e alguém o corte. Você está no engarrafamento ali por 20 minutos como eu fiz esta manhã. Talvez você esteja olhando para baixo no celular e tal. Tem um tempo ali que você já está e de repente alguém vem e te corta. Então, você pode reagir automaticamente dizendo, seu filho da mãe, eu não posso acreditar que você fez isso e usar toda essa energia gerando cortisol, adrenalina que está fluindo do seu corpo. Ou você pode pensar, essa pessoa está indo levar alguém que está passando mal no hospital. Você diz, ok, tudo bem. Vai que a pessoa está recebendo o telefonema que a mãe dela morreu. você mudaria a maneira como se sentiu sobre isso? E a resposta é sim, provavelmente. É que você mudou o enquadramento. Você pode aprender a criar enquadramentos para si mesmo sobre como você vê o mundo, como vê o fracasso, o esforço, os seus hábitos, como você vê tudo. Crie enquadramentos antecipados que realmente te sirvam por meio da conscientização e resposta versus reatividade. E é isso que muitas pessoas fazem. Por exemplo, vou voltar ao atleta profissional. O que você aprende a fazer? Responder de diversas maneiras antecipadamente ou através da prática para que quando for a hora do jogo você esteja fazendo inconscientemente aquilo ali que você treinou, se dispôs. É, especialmente eu. Eu costumava reagir muito. Sempre que eu sentia que alguém estava me atacando fisicamente ou verbalmente no jogo, eu costumava reagir, queria bater nas pessoas, queria bater e responder. Se eu era atingido de uma maneira estranha, eu sempre queria ter a última palavra, certo? O último golpe. E meus treinadores me ensinaram porque eu sempre era penalizado. A segunda pessoa que é penalizada não é a primeira que comete a falta, né? Então, eu comecei a me treinar e visualizar o que é isso que vai acontecer nesse jogo. Alguém vai me dar um soco nas bolas, alguém vai me morder, alguém vai fazer isso e eu posso ficar calmo e focar na próxima jogada, eu posso responder e marcar um pênalti para o time. Eu comecei a treinar minha mente vendo o futuro que sempre está acontecendo e isso me ajudou realmente a não agir. Essa é, na verdade, uma das melhores maneiras. É um processo de terapia cognitiva comportamental em que você pratica antecipadamente qualquer coisa, boa ou desafiadora. E o que é incrível sobre a realização de metas é a capacidade. No passado, eu costumava ensinar e também a fazer a visualização dos meus objetivos, seja em relação ao meu corpo, saúde, dinheiro, qualquer outra coisa. Eu visualizava o resultado. E algumas das últimas pesquisas agora mostram que além de visualizar o resultado, é bom também visualizar os obstáculos. Antes, na lei da atração, falavam que não podia visualizar obstáculos para não atraí-los, mas seu cérebro é mais inteligente que isso. se você tem uma crença que está te impedindo, uma história que está te segurando, uma circunstância, uma referência, algo que esteja te impedindo de alcançar o seu objetivo X, dê uma olhada no que você já sabe que está te impedindo. Eu não acredito que eu sou digno, não acredito que eu sou inteligente o suficiente, sou muito jovem, muito velho, sou isso ou aquilo demais. Então, aborde isso e diga, ok, eu tenho um obstáculo, vou visualizar esse obstáculo sendo real, pegar ele apenas afastando e me movendo em direção ao meu objetivo. O próprio ato de reconhecer isso libera a tensão neural em torno disso. Se você fizer isso repetidamente, o que seu cérebro começa a ver é que houve uma luta, e então é digno de criar um padrão neural em torno desse novo esforço, não é? Porque a maior parte do que estamos fazendo é apenas sobrevivendo o dia no piloto automático. E assim, o cérebro adora tudo o que o torna curioso, o cérebro gosta de coisas novas, o cérebro gosta de um desafio. Antes, você me perguntou sobre uma das empresas de treinamento cerebral, além da nossa, e eu disse, funciona? Sim, é um treino para o cérebro. E se você pode fortalecer os padrões neurais de se ver de se ver enfrentando um obstáculo de que precisa e realmente agir, em vez de ficar só com o conhecimento e habilidade preso na sua cabeça. Agora, eu sinto que você tem testado coisas há décadas, e agora, com toda a pesquisa e trabalho que fez, como é a sua rotina matinal agora? O que você... Hoje foi um pouco diferente, porque eu dirigi de San Diego para Los Angeles para estar aqui contigo, mas eu acordo todo dia, faço xixi, faço minha meditação de 20, 30 minutos todo dia. E o que você faz durante a meditação? Eu faço uma variedade de meditações diferentes. Há meditações que eu posso fazer em que apenas observo meus pensamentos. Muitas pessoas dizem, bem, você provavelmente não deve ter pensamentos quando medita. Quem falou? Existem centenas de maneiras diferentes de praticar a consciência. Veja, a meditação é a arte da consciência. Consciência interna, consciência externa, mas também as várias camadas que existem no mundo físico e não físico. Esta manhã, eu fiz uma meditação ouvindo alguns sons de oceano. Eram cerca de 5 da manhã, eu acordei, sentei no meu pequeno sofá com os pés apoiados e fiz uma meditação de 20 minutos no escuro com o som do oceano, só ouvindo aquilo ali, prestando atenção e entrando em um estado muito gostoso, semelhante a um estado de transe, onde depois de 2 ou 3 minutos eu desapareci. Meu corpo era parte do ar no espaço. Hoje eu usei som para entrar nesse estado semelhante ao transe. Em outros dias farei um mantra, seja o... Muitas pessoas conhecem a meditação transcendental, né? Então o mantra é um... OM, onde basta respirar fundo e soltar em... OM... E a pergunta é, por que fazer isso? A resposta é que sempre que você dá ao seu cérebro um ritmo, ele se alinha com esse ritmo e fica nele. Sempre que você pode prestar atenção na sua respiração, inspirar e expirar, você ativa o seu sistema nervoso parassimpático, que é o seu estado de descanso, relaxamento, fluxo calmo, em vez do seu sistema nervoso simpático, que é o sistema de resposta ao estresse, de adrenalina, norepinefrina, cortisol, etc. Quando você tem serotonina, ocitocina e dopamina aumentando e está nesse estado de calma, você é capaz de entrar em níveis mais profundos de consciência, você é capaz de observar um pensamento, você é capaz de ouvir os seus batimentos cardíacos, você é capaz de sentir diferentes coisas que estão sendo levantadas em seu corpo através de pensamentos que você está tendo, então você pode realmente começar a perceber o quanto isso influencia. E você começa a ficar tão sintonizado com o que está acontecendo, qual estímulo está ali dentro de você que está produzindo essas sensações que fazem você tomar uma decisão ou outra, você pode começar a ter uma sensação de como essa mecânica funciona dentro do seu corpo. Eu faço isso, às vezes eu coloco alguns dos monges tibetanos, canto com eles, eu uso som ou sem som, uso a respiração, olhos abertos, olhos fechados, 5 minutos, 10, 20, 30. Eu pratico a arte de estar no controle da minha respiração, não só respirar, mas ser como um todo com o universo e sentir esse estado de consciência que é diferente do normal. E não é sono, não é consciência consciente, é quando você está num estado alterado de consciência, entende? E você pode entrar em camadas cada vez mais profundas de energia, das quais tudo é composto de qualquer maneira porque no fundo tudo está conectado. Nós obviamente temos nosso corpo físico, certo? Mas o espaço entre você e eu agora, há apenas pacotes vibratórios de energia, certo? E assim você pode acessar diferentes camadas de toda a inteligência e informação que já existe no universo em vez de memórias que temos em nossos cérebros. E eu considero que isso seja uma coisa assim mágica, sabe? Eu amo isso. Por que você é tão conectado dessa forma? O que te faz ser tão obcecado por essa informação e compartilhar a um bilhão de pessoas? Quando eu tinha uns cinco, seis, sete anos de idade, mudei de Israel para Montreal. Eu falava hebraico, mas não inglês ou francês. E por dois anos e meio, eu me senti burro. Eu senti como se não fosse inteligente o suficiente, não fosse bom o suficiente. Fui zoado na escola. Isso me levou a me envolver em gangues, gangues de rua dos 12 aos 16. Uau, em Montreal? Em Montreal. Uau. Traficávamos drogas na Flórida, fizemos entradas de arrombamento, tínhamos uma pequena gangue de rua, cerca de 12 de nós, que se metia em muitos problemas. Meu caminho era a prisão ou o nicrotério. Ou os dois, né? E olha, tem muitas pessoas de sucesso que têm esse tipo de história por algum motivo estranho, né? E aos 19, conheci um mentor chamado Alan Brown. Lá em Montreal? Não, eu me mudei de Montreal. Depois de anos de turbulência, finalmente me libertei e mudei para Toronto, que fica a cerca de 550 quilômetros dali. Entendi. Lá no Canadá ainda, né? No Canadá, sim. Em maio de 80. Eu fiz meu curso de corretagem de imóveis. Em 20 de junho de 80, eu me tornei licenciado em corretagem. E a razão por que eu fiz isso é que eu conheci um homem no fim de semana anterior que foi apresentado pelo meu irmão, que era do desenvolvimento interpessoal. E ele estava em Zig Ziglar, Dennis Whaley, Brian Tracy há 35 anos já. E ele me apresentou a esse mundo da mente. Me apresentou ao mundo de mudar minhas crenças, mudar meus hábitos, minhas percepções, de entender primeiro quem sou eu. Ele realmente me ajudou a mudar a maneira de ver a grandeza espiritual dentro de todo mundo, a inteligência que está dentro de todo mundo. Ele me fez começar a entrar em contato com isso. Era muito filosófico e não tinha as evidências que temos hoje em afirmações, visualização, meditação, atenção plena, programação subliminar, criação de hábitos e todas as diferentes metodologias que todos nós já ouvimos falar. Seja nos astronautas que foram à Lua inicialmente e que treinaram seus cérebros ou nos músicos que fizeram isso. Também os atletas podem fazer pessoas que procuram sempre alta performance e fazem esse tipo de coisa. Então, a ciência agora é tão fenomenal sobre o que está realmente acontecendo e assim, quando eu estava construindo minhas empresas, eu construí minhas próprias empresas treinando meus funcionários não nas habilidades que eles precisavam, mas em quão espetaculares eles eram como seres humanos e a grandeza que estava dentro deles. E se eles treinarem seus cérebros para ter a crença de que podem, eles podem não ter habilidade ou conhecimento, mas se tiverem a crença de que eu posso, eu vou. Pode criar o hábito, começar a agir. Você pode criar o hábito, se você pensar sobre isso, não importa o que for, pode ser qualquer coisa sobre saúde, riqueza, relacionamento, carreira. Se você quiser encontrar resposta, vai no Google e você vai ter tudo sobre isso. Tutorial, tudo o que a gente precisa. Vídeos, áudios, como fazer, passo a passo, cores, coordenadas, plantas, o que você quiser. O problema não é como, todo como existe, como construir um negócio tem, como ser um grande amante existe, tudo isso está ali. Como entrar em forma, por aí. Certo? Eu queria me concentrar em como posso ajudar pessoas a realizar mais ações que elas sabem que deveriam e desejam. Tudo começou ali em 1995, 92, depois que eu entrei no mercado imobiliário. Depois eu viajei o mundo, acabei comprando os direitos de franquia da Arurimax para o estado de Indiana e nisso daí eu tinha tinha uns 26 anos. Eu comprei os direitos de franquia para a Indiana, mudei para a Indiana e me lembro de ter sido entrevistado para o Indianapolis Business Journal e o cara disse quais são os seus objetivos aqui em Indiana? Eu tinha 26 anos, estava usando, eu lembro que era um terno marrom listrado, eu tinha óculos, mesmo que não precisasse deles, era só para parecer mais velho. E eu disse, vamos fazer um bilhão de dólares em vendas em Indiana. E o senhor me disse, você tem certeza disso? Eu falei, bem, esse é meu objetivo. Ele disse, bem, as duas maiores empresas que estão aqui há 100 anos não fazem um bilhão de dólares juntas. E meu jovem e convencido eu disse, seremos os primeiros. É sobre mim, é sobre mim. É. Três semanas depois, estava assim na manchete do jornal, definida a meta de um bilhão. Uau. Em maio de 92, atingimos um bilhão de dólares em venda, cinco anos depois. Uau. Estávamos estagnados. É um ótimo lugar para estar assim, mas não era porque não tentamos com empenho. Estávamos estagnados porque as pessoas começaram a atingir os seus limites superiores do seu modelo financeiro, superiores de suas crenças, limites superiores dos seus hábitos. Independentemente de quanto mais informações lhe demos, eles estavam sempre em seus limites. Acredita que eles poderiam ganhar mais. E novamente, quando falamos sobre crenças, existem dois tipos de crenças. Há a crença que eu digo a você, claro, eu poderia fazer isso. Sim, cara, eu quero fazer isso. Mas se houver uma crença oposta na parte implícita do seu cérebro que diz, ah, você não é inteligente, você não é bom o suficiente, você não é digno, você não vai fazer porque é o inconsciente que controla. E começamos a reprogramar os cérebros dos nossos agentes depois de um evento. 75 agentes pagaram, acho que foi 2 mil, 3 mil dólares para passar por um programa de reprogramação cerebral de seis meses. Esses 75 agentes aumentaram nossas vendas em 100 milhões de dólares. E dissemos, ok, vamos ensinar isso a toda empresa. Passamos de 1 bilhão para 4,5 bilhões em vendas por ano em três anos trabalhando nisso, em vez de ser naquilo que eles precisavam fazer. E assim, eu me tornei bem versado em entender um pouco sobre o funcionamento do cérebro. E depois de me aposentar em 2003, depois de construir algumas empresas, tipo a Bamboo.com que levamos a público em 99, eu queria apenas ensinar o que tinha aprendido. E comecei a me envolver com alguns dos melhores neurocientistas, neuropsicólogos do mundo, físicos quânticos, biólogos moleculares. Eu só queria entender a mecânica de como tudo funcionava. Quando visualizo em primeira pessoa o que está acontecendo no meu cérebro e onde, quando visualizo em terceira pessoa o que está acontecendo no meu cérebro e onde, quando repito uma afirmação que não acredito e ouço uma vozinha na minha cabeça dizendo, mentira, por que isso acontece? Isso não é verdade. Então, quais são os sistemas que são ativados assim que você acredita que não é verdade? Então, podemos aprender a anulá-los? A resposta é sim. É um órgão e estamos aprendendo a obter o manual do usuário agora, melhor do que nunca. E eu estou fascinado com a biologia, estou fascinado com a neuroquímica, fascinado com a mecânica de que, se eu ligar esse circuito, o que ele vai fazer com esse aqui? Se o circuito do medo ligar, isso basicamente desativa um circuito motivacional. Sim, é exatamente o que acontece. Quando o circuito espiritual acende, você acredita, digamos, que Deus está do seu lado se você acredita nisso? Então, adivinha, você acabou de criar uma maioria no seu cérebro. Isso vai anular praticamente qualquer outro circuito no seu cérebro, certo? Então, há uma mecânica disso que me fascina, mas eu também estou fascinado com a tecnologia. Sabe, eu lembro do filme Matrix. É incrível, eu ia mencionar isso. Sim, o filme Matrix foi o começo de... Ok, então podemos. E já sabemos que transferimos informações de uma célula para outra, então já sabemos disso. Agora, o que falta? A pesquisa é para encontrar a questão de como fazer isso. E então, eu estou fascinado com onde estamos com a realidade aumentada, onde estamos com a realidade virtual, onde estamos com os nootrópicos, onde estamos com a estimulação elétrica no cérebro, onde estamos com a visualização acelerada, imersões emocionais aceleradas em uma realidade virtual ou mista. E você vê, eu já posso notar que a minha voz está ficando, porque é para lá que tudo está indo, certo? Nos próximos cinco anos, com certeza, em dez anos, sem dúvida, você será capaz de visualizar uma experiência em seu cérebro mil vezes em um minuto, ou dez mil vezes em um minuto. É, porque seu cérebro não consciente está captando informações na taxa de 400 bilhões de bits de informação por segundo. Você só está ciente de quatro a quarenta bits de informação por segundo, consciente. Todas as informações estão sendo bombardeadas na mente não consciente de qualquer maneira, e então ela exclui ou distorce ou envia um sinal para que você esteja consciente. E se você pode ter a informação no seu cérebro e pode ligar a chave da plasticidade cerebral, que é principalmente desligada após os dez anos de idade, então o cérebro não consciente vai fazer o que fez quando era bebê. É por isso que o bebê dorme mais de 20 horas por dia. Está criando tantas redes neurais para o que eles ouvem, veem, cheiram, provam. Todas as experiências vão formar o seu mapa de realidade. E olha, nós estamos prestes a passar por uma mudança massiva e enorme no que acontece em nossos cérebros nos próximos 20 anos. E isso é devido à capacidade de inserir informações. Muitas pessoas estão estressadas agora. Por quê? Mensagem, telefone, rádio, TV, Facebook, Twitter, tudo isso está simplesmente estressando o seu cérebro. E quando o cérebro se sente estressado, então, obviamente, o cortisol, a adrenalina, a norepinefrina entram em ação e isso é hormônio de estresse. Bem como é ter o dedo no botão de eletricidade o dia todo e simplesmente não parar. Então você começa a queimar as fibras, começa a queimar seus nervos. E então, há uma grande mudança que vai acontecer, especialmente com a realidade virtual. Apenas lembre-se, a combinação de realidade virtual com realidade aumentada. Olha, eu estive em algumas situações recentemente onde é incrível. Eu estava em Israel há alguns meses e estava em um laboratório em Israel com alguns óculos de realidade virtual, sabe? E alguns sensores no meu corpo. E basicamente, eles me colocaram, cara, minha consciência em um bebê, para que quando eu olhasse em volta, meus braços fossem braços de bebê, minhas pernas fossem pernas de bebê, mas ainda era eu. Então, meu corpo basicamente desapareceu. Eu assumi a sensação de estar no corpo de um bebê. Eu sei que em uma parte do meu cérebro eu estava pensando, isso não está acontecendo. E a outra parte do cérebro eu estava pensando, sim, está. Então ficou, não, não está. Sim, está. Não, não está. E seremos capazes de nos colocar nessas experiências imersivas focadas diretamente no cérebro não consciente para que possa reprogramá-lo. Alguém tem medo de falar em público? Medo de altura? Medo de fracasso? Medo do sucesso? Os jogos que virão? As experiências que virão em que você poderá ter a sua realidade virtual? Apenas óculos. Não serão tão grandes e desajeitados quanto são agora, né? É tipo os celulares dos anos 70. Eles eram grandes e desajeitados, pesados. Agora tem um computador na mão aqui, com mais poder do que o computador que eles usaram para colocar o homem na lua, né? E assim, a evolução para onde isso está indo é qualquer experiência a qualquer momento com sentimento real associado a ela, que se conecta com todos os biométricos do seu corpo. Seus batimentos cardíacos, suas glândulas sudoríparas, sua pressão sanguínea, tudo será monitorado para criar uma carga máxima em seu cérebro para que você possa absorvê-lo. Então, você quer um pouco de confiança? Você será capaz de entrar em uma câmara de confiança em sua mente e construir alguma confiança incrível, porque a confiança não é nada mais do que uma série de padrões neurais que foram reforçados. Se é nada mais do que padrões neurais que foram reforçados, por que não descobrir como acelerar a criação de padrões neurais em condições ideais? É, você vai desenvolver isso? Sim, é disso que se trata o Neurogym. Estamos construindo a academia. Nós vamos ter os melhores programas assim na Neurogym. Essa é toda a visão. Se alguém tem medo de fracassar, ótimo, vamos criar algumas simulações que eles possam jogar em sua sala de estar. E vamos ver se eles querem convidar 10, 20, 50, 100 amigos ao redor do mundo. É para lá que tudo está indo. Então, se você pode colocar a informação no cérebro, então o cérebro pode codificá-la. E se ele pode codificar o nível implícito, então irá mudar o comportamento e também a percepção. Incrível, eu estou curioso. Eu quero fazer uma pergunta a você. É, só quero chamar a atenção das pessoas como elas podem superar mentalmente se estiverem presas em ganhar certa quantia por um momento. Mas eu estou curioso primeiro. Por que você se envolveu em gangues e em problemas tão cedo? Você não tinha uma vida em casa que você queria ou foi questão de ser aceito por um grupo, por fazer amigos? O quê? Eu tinha ótimos pais, mesmo que eles não se amassem. Eles eram pais maravilhosos, individualmente, inclusive. Tinha um grande irmão, uma grande irmã, uma ótima casa familiar, tinha comida na mesa todos os dias, tinha um teto sobre a minha cabeça todos os dias, muito amor. Quando eu era mais jovem, simplesmente não me sentia encaixado, sabe? Então havia um grupo de crianças que também não se sentiam encaixadas. E aí a gente se juntava e saía. Eu fui votado como o mais provável a fracassar na vida pela minha equipe de ensino médio. Mesmo naquela época, eu estava me metendo em muitos problemas. Eu estava me juntando com as pessoas que simplesmente não tinham autoconfiança. E eu não me sentia inteligente o suficiente na escola. Eu não me sentia bom o suficiente lá. E mesmo que eu fosse atlético, eu jogava basquete. Isso era a minha única reivindicação à fama, mas eu trapaceei para sair do ensino médio. Como assim? É uma história engraçada, mas um garoto veio de Massachusetts, seu nome é Teddy Carollos. Há toda uma história que aconteceu cerca de três meses atrás. Se tivermos tempo, eu conto. Mas ele veio para a nossa escola, gostaria de jogar basquete. Ele não era muito bom nisso, então eu comecei a ajudá-lo a treinar para jogar basquete, levantando pesos na minha garagem, correndo, ensinando algumas habilidades de basquete, em troca dele me ensinar matemática. No último dia dos nossos exames de matemática, eu não tinha ideia do que ia fazer. Eu não sabia como ia sair do ensino médio porque precisava de boas notas em matemática. Então ele escreveu em um pedaço de papel de cerca de dois por dois assim, enrolou, fez como uma pequena bolinha de catarro, cinquenta respostas para as perguntas com uma caneta de engenheiro. Mentira. E foi assim que ele levou até mim. Depois que ele fez o teste. Depois que ele fez o teste. Ele sentou atrás de mim e apenas jogou na minha mesa. Eu tirei assim, observei onde os professores estavam, né? E escrevi as respostas. Acabei com 92% do meu teste final de matemática. Saí do ensino médio. Curiosamente, isso foi na década de 70. E eu não ouvi mais falar dele em cerca de 30 anos, mais ou menos. Só que há uns três meses atrás, a minha equipe recebe um e-mail de um cara que diz que acha que estudou comigo no ensino médio. Isso é loucura. Eu liguei e disse pra ele, cerca de duas semanas antes, tentei contatá-lo no Facebook porque estava voltando para Montreal. Sem chance. Ele disse, cara, eu vi seus anúncios no Facebook e é por isso que eu percebi que não há muitas pessoas com o nome Azarath. Ele ligou para o escritório e então eu passei a ele todos os meus programas, agradecendo a ele por me tirar do ensino médio. E agora ele é um engenheiro. Ele está ganhando aí os seus seis dígitos por ano, né? Vamos ajudar ele a chegar no milhão. Eu falei, cara, escuta, esse é o presente mais fenomenal que eu estou te dando porque você me tirou do ensino médio. Você entendeu? Então, foi essa a história. É uma boa história. é uma boa história. e quem é mais influente na sua vida, pai ou mãe? Meu pai era taxista, um homem extremamente trabalhador. Às cinco e meia da manhã ele saía de casa e se esforçava muito. Ele tinha uma vontade e uma determinação incríveis. E eu vi muitas coisas nele com as quais eu realmente me identifiquei. Ele só estudou até o quinto ano, não era muito educado, então não entendia muito bem o mundo, não entendia de negócios, mas era extremamente feliz. Sua única regra todos os dias era se ele acordasse, ele estava feliz. Se ele acordasse, ele estava feliz. Essa era a sua regra. Eu acho que era a única que ele seguia. Você perguntava a ele, como você está? E ele respondia, o que você quer dizer? Eu estou vivo, estou feliz. Ele nunca ganhou muito dinheiro. Ganhava 25, 30 mil por ano. Sempre tinha muito mês sobrando no final do dinheiro. Minha mãe também estudou até a terceira série, mas era muito sábia, amorosa, valorizava muito a família, os amigos. Ela valorizava os laços que tinha com as pessoas. O dinheiro não era tão importante, mas a família e seus filhos eram. Eu entendi, eu aprendi um pouco com eles. Infelizmente, a minha mãe tem sido uma pessoa com depressão moníaca por 60 anos. Ela toma remédios, mora em um lar assistido. Ela é frágil e anda com cuidado pela vida, esperando chegar com segurança até a morte. Meu pai tem 86 anos. No próximo mês, ele vai voar para Barcelona para fazer um cruzeiro por semana. São polos opostos, sabe? Eu aprendi muito. Eles se separaram? Sim, muitos anos atrás. Eles ficaram juntos até que todos os filhos fossem embora, o que é muito típico. Como a maioria dos pais, é. Então, eles se separaram, ele foi pelo caminho dele, voltou para Israel. Minha mãe ficou em Montreal, porque é onde a minha irmã está. Então, eu converso com ela cinco, seis dias por semana e digo, ei, como você está? Falo com meu pai uns três dias por semana ou algo assim e apenas mantenho contato. Aprendi muito com eles. Uma coisa que eu me lembro, que é engraçado, a gente estava falando sobre açúcar agora há pouco, né? Eu tinha 12, 13 anos. Cheguei em casa da escola com informações sobre cigarro e meus pais fumavam de dois a três maços por dia. Oh, meu Deus. Por dia. E meu pai olhou para isso, leu, pegou um cigarro, fumou aquele cigarro enquanto pescava e disse, ok, acabou. Ele nunca mais fumou um cigarro. Ele tinha informação. Ele tinha informação enquanto fumava o cigarro e disse, ok, entendi. largou. Dois maços por dia. Três maços por dia. E eles brigavam porque minha mãe continuou fumando. Ele parou de fumar naquele dia. Uma das coisas que eu aprendi com ele foi de onde vem essa habilidade. A gente sabe que a nicotina é vicia, né? Não é tão fácil largar assim. Isso é inacreditável. Eu não sei o quão bem ele estava na época, mas já faz 43 anos. Ele estava na casa dos 50 ou 40 anos. Ele apenas tomou uma decisão, foi lá e parou. Poderoso. Então ele me deu uma lição muito poderosa. O poder da decisão e da convicção, certo? E foi uma grande lição para ele. Mas a minha mãe, a maior lição da mamãe, apenas amor. Ela era isso, amor. Tudo sobre o amor. Tem algo faltando na sua vida agora? E esse sim, o que é? Realmente, não há nada faltando agora. É. Bom, eu acabei de passar por um momento realmente desafiador. Eu estava em um negócio com um dos meus melhores amigos há 30 anos. A gente começou uma empresa juntos em 2006. É, 2006, mais ou menos. E ele acabou com diabetes grave. teve um derrame, um ataque cardíaco. E foi forte. Então, tudo foi por água abaixo. Perdemos muito dinheiro, muitos funcionários. Tínhamos cerca de 70 funcionários. Demitimos todos eles e tivemos que fechar a empresa. Tive amigos meus que colocaram 2 milhões no negócio. Eu coloquei alguns milhões de dólares ali também. Foi toda a minha propriedade intelectual que desenvolvi ao longo de 60 anos que foi basicamente retida em uma ação judicial que eu tive com um dos meus acionistas e investidores. Então, cara, foi um momento muito desafiador. Ali afetou a reputação e eu tive que recomeçar do zero. Ativos, relações, tudo. Sim, tudo. Foi um momento desafiador, muito desafiador. E felizmente, por causa das minhas práticas meditativas, mantendo-me consciente do que é, não me envolvendo demais naquilo, comecei a construir uma nova empresa nos últimos 4 anos. Agora eu tenho 30 funcionários incríveis na nossa empresa Neurogen, meu relacionamento com a minha esposa é ótimo, com os filhos também, minha saúde está ótima, me tornei vegano há cerca de 5 anos, parei de beber álcool há cerca de 7 e parei de comer açúcar há cerca de 3 semanas. Deixa eu me saber quanto tempo você vai conseguir. Sim, eu tomei uma decisão, agora é um ano. Um ano sem açúcar. Um ano sem ele. Sem açúcar, sem... Sem açúcar refinado. Se por acaso tiver mel, alguma coisa, ok, mas sem o açúcar. Sem biscoitos, sem bolos, e também sem barras de chocolate. Oh meu Deus. Sem refrigerantes, nada. E agora tenho desejo nenhum, zero. É, espera até as férias, relaxar. Olha, eu acabei de voltar de Montreal, onde eu passei as férias. A mesa de sobremesas era tão grande quanto essa e eu simplesmente disse não. E uma semana antes, na verdade, 4 dias antes, eu estava em Las Vegas, no Encore Buffet, e eu realmente fiz um vídeo de tudo que estava lá e disse, ó, agora eu estou me comprometendo antecipadamente, hein. antes de ir ao buffet, é isso que eu vou fazer. Quando for a esse restaurante aqui, é o que eu farei. Eu me comprometi antecipadamente, repeti na minha mente 10, 15, 20 vezes, coloquei na situação na minha mente. E então, quando eu estava lá, foi fácil, porque eu já tinha feito isso 10, 20, 30 vezes na minha mente. Visualizou. Lindo, cara. Foi o que eu fiz. Então, quando eu fui para Montreal, geralmente lá é uma tentação. Minha mãe sempre faz coisas. Ela está assando todo dia. Na verdade, minha irmã assumiu o posto. E aí tem comida, tem sobremesa, tem café da manhã. Tem poutine. Eu amo poutine. É muito bom. Na sobremesa pegou, mas o resto foi facinho. É incrível. Me ensine seus caminhos. Eu não sei se eu estou pronto para me comprometer por um ano, mas você tem que estar comprometido com isso, eu acho. É, você falou algo sobre se comprometer, né? Eu tive um mentor, foi o meu primeiro, em... Foi em junho de 1988, dois. Ele me fez escrever minhas metas. Saúde, riqueza, relacionamentos, carreira, negócio, diversão, tudo. Um ano, três anos, cinco anos, vinte e cinco anos, ele me fez escrever metas durante um fim de semana inteiro. Eu tinha dezenove anos. Eu pensei, meu Deus, é muito trabalho. E quando eu voltei, depois de uma semana, ele disse, ótimo, você leva essas metas a sério? Eu disse, sim, passei o fim de semana inteiro fazendo. Ele falou, mas você está interessado ou você está comprometido? Eu falei, Alan, qual a diferença? Ele disse, se você está interessado, você cria histórias, desculpas, razões, para se distrair. Se você está comprometido, essas coisas vão para o lixo, você simplesmente faz. É. Eu me lembro de estar apavorado com a diferença. Eu estava muito assustado. Eu estava sentado em uma cadeira e tinha um homem olhando para mim. Ele colocou a mão na minha frente e perguntou, você está interessado ou comprometido? E eu pensei, nossa, agora eu vou ter que dar uma resposta para ele, né? Eu podia mentir para mim mesmo, né? Só que eu decidi ser sério. Falei, estou comprometido. Ele falou, ótimo, porque se você tiver, então eu vou te ajudar. Mas se você não tiver comprometido, me avisa. Eu não posso perder o meu tempo com você. Ele me ajudou. Isso é incrível. No meu primeiro ano no mercado imobiliário aos 19 anos, eu ganhei 35 mil dólares. No meu segundo ano, comecei a treinar meu cérebro. Todos os dias. Ele me fazia visualizar e me preparar cognitivamente para os meus objetivos. Pegava os objetivos e passava assim nos dedos. Então eu fechava os olhos como ele me ensinou e ele dizia, agora leia e veja você mesmo fazendo isso ou alcançando isso ou sendo isso. Depois leia e veja você mesmo fazendo isso. Então passe os dedos sobre o papel e sinta o sinal elétrico dessas palavras entrando em seu corpo, em seu cérebro e se fixando lá todos os dias. Eu fazia isso por 15, 20 minutos durante um ano. 35 mil no primeiro ano. 151 mil no segundo ano. Incrível. Com 20 anos. Eu disse, ninguém vai tirar isso de mim porque eu sei que funciona. E não só aprendi para mim, mas ensinei para os meus funcionários na minha empresa. 1.500 agentes em Indiana, mais todo o pessoal dos escritórios. Na Bambu tínhamos 1.200 funcionários lá. E agora ensinei esses princípios aos nossos clientes. Quer dizer, dezenas de milhares de clientes em todo o mundo aprendendo que são capazes de fazer isso. É, eu acho que algumas pessoas se confundem com a lei da atração pensando que é tudo que elas precisam fazer, mas você passou 10, 15 horas por dia executando, mantendo. Lei de Gaia. Comprometido com isso, quando todos os desafios chegaram, você estava empenhado em superar isso. E construindo grandes hábitos, grandes rotinas. Sim, e quando se trata de problemas que surgem todos os dias, é como o clima. Fica ensolarado um pouco, chove, graniza, venta e depois para. Isso é a vida. É sobre aquilo que falamos de enquadramento. Se você espera que as coisas sejam sempre ótimas, você está delirando. Se você espera que elas sejam sempre ruins, talvez pode acontecer. Mas é uma questão de aprender os quadros e como você se enquadra neles. Mesmo quando eu estava passando por esses tempos difíceis em muitas coisas, o quadro ainda era bom. O quadro era, porque eu sabia que era apenas um capítulo. Eu sabia que... É, vai passar. Vai passar. Eu sei que eu concentrar todas as minhas unidades de atenção... Na verdade, algo que a gente não falou hoje é que de manhã a gente tem umas 10 unidades de atenção. Se você está usando duas ou três delas, é porque... O que é unidade de atenção? Uma unidade de atenção é a sua habilidade de se manter focado. É a sua habilidade de se manter focado que está acontecendo no nível consciente e não consciente. Então, se você está processando coisas em segundo plano, algo que te deixou com raiva, algo que te deixou estressado, ou que você não tem dinheiro suficiente, não tem os relacionamentos certos, ou o contexto certo, se você está estressado com essas coisas e isso está comendo suas unidades de atenção, é como ter um computador usando a maior parte da sua energia em algo que ele não está usando. E todos nós temos uma certa quantidade de unidades de atenção todos os dias. E uma das coisas que você me perguntou antes, e que posso voltar nos rituais, usar as unidades de atenção de uma forma altamente, de uma forma altamente produtiva, em vez de desperdiçar tempo. e então, o meu ritual que a gente conversava antes, eu acabei de lembrar, é acordar, meditar, fazer exercícios, tomar um smoothie de proteína vegetal, seguido pela revisão dos meus objetivos. Hum, todo dia você revisa eles? Todo dia, cinco minutos. As metas do dia, mês, ano? Tudo. Eu revejo minhas metas gerais e eu posso fazer isso rapidamente, porque são as metas de longo prazo. Eu revejo as emoções que eu quero sentir, porque eu estou comprometido em sentir essas emoções todos os dias e sentir de uma certa maneira todos os dias. Então, eu dou uma olhada nos próximos cinco anos, três anos, um ano, noventa dias, sessenta dias, e hoje? Uau. Eu apenas dou uma revisada. É no papel? No papel e no computador. Ok. Sim, e eu tenho isso num livreto também. Então, quando eu viajo, é fácil. Você tem com você? Não, não, ele é bem grande. Ah, entendi. É como um manual. Tem que ver uma foto para poder ver. É o Exceptional Life Blueprint. Gostei disso. E olha, uma pergunta que as pessoas podem fazer é por quê? Por que você faz isso? A gente tem de 35 mil a 50 mil pensamentos por dia, tá? Seu cérebro não tem certeza do que realmente é importante e o que não é. Mas se você o instruir, se você treiná-lo o que é realmente importante, seja algo que você não queira ou algo que você queira, ele realmente vai prestar atenção. Ao preparar meu cérebro cedo, todos os dias, tipo, aqui está o que eu quero que você se concentre. Aqui estão as emoções que eu quero expressar. aqui estão os comportamentos que eu preciso adotar. Então, em uma base diária, eu estou definindo o curso para o que eu quero que o meu cérebro se concentre. Eu estou preparando um PUP cognitivo. E se você fizer isso um dia, ótimo. Se fizer 60 dias, 100 dias, o cérebro vai falar, vou automatizar isso aqui porque eu quero conservar energia. Certo? Vou torná-lo automático. Então, você não apenas se concentrará conscientemente, mas farei tudo por trás das cenas para te ajudar a ver, pensar e sentir coisas que são congruentes com o que você está trocando sua vida e o que deseja alcançar. Então, eu estou apenas usando o seu sistema melhor. Certo. Últimas perguntas. Eu quero voltar para a pergunta sobre mentalidade financeira porque há muitos empresários e pessoas que estão procurando ganhar mais grana, mas talvez estejam no nível de 5 dígitos por mês, talvez por ano, talvez no nível de 7 dígitos por ano e sentam que estão presos por algum tempo. Como a gente se reprograma na mente para ultrapassar esse limite da mentalidade financeira? Como você acha que isso é possível? Sim, existe algo no campo da perda de peso chamado ponto de ajuste de gordura. E cada cérebro tem um ajuste de gordura. E basicamente, afirma que você tem um ponto de ajuste. Assim como um termostato que está programado em um quarto para ter um ponto de ajuste. Temos pontos de ajuste de gordura. Temos pontos de ajustes financeiros. Temos esses pontos de ajuste aos quais nos acostumamos a alcançar. E então, todas as evidências de apoio, as histórias, os temas, as linhas de enredo, as percepções e comportamentos, todos devem corresponder ao ponto de ajuste. E aí você faz duas perguntas. Como esse ajuste chegou lá e como que eu posso mudar ele? Como ele chegou lá por meio de todo o seu condicionamento através do que você leu, fez, experimentou, ou viu, tudo isso criou o seu ponto de ajuste financeiro com base na sua história. Então, a primeira coisa a reconhecer é que o ponto de ajuste pode ser alterado e a questão é como, ok? E essa é a pergunta de um milhão de dólares. O que impulsiona o comportamento mais do que qualquer outra coisa? Não é a habilidade, não é o conhecimento. Habilidade e conhecimento são poder potencial, mas o que impulsiona o comportamento mais do que qualquer outra coisa são as crenças. E assim, se há uma crença no cérebro que diz, sim, eu acho que sou capaz de dobrar minha renda, vamos usar dobrar minha renda como exemplo, mas a outra crença que se opõe a isso causa o que chamamos de dissonância neural. Isso vai criar uma vibração caótica no cérebro entre a mente consciente e não consciente. A chave é obter o alinhamento entre o novo objetivo que é um padrão consciente de pensamento que você pode escolher em um instante e a parte não consciente do cérebro em torno desse objetivo. E como você desenvolve uma crença? É um padrão. se eu lhe desse uma frase e você lhescesse essa frase uma vez, provavelmente seria ótimo, mas uma frase. Era como ouvir a linha de uma música uma vez. Mas se você ouvisse uma linha em uma música repetidamente 20, 30, 40, 50 vezes e tivesse outras associações com isso para reforçar esse padrão, então você começaria a desenvolver um padrão não consciente através disso. Sabemos que ao usar, digamos, visualização, estamos na verdade contornando a mente consciente, acessando o córtex visual do cérebro. É um processo não consciente, o processador visual. E assim, se pegarmos palavras e a afirmarmos, sentindo-as, visualizando-as, repetindo-as 100, 200, 500, mil vezes, agora começamos a criar um padrão no nível não consciente, que basicamente reforça um desejo consciente. E é por isso que eu desenvolvi a NeuroGene. Essa é a única razão pela qual eu fiz isso. Porque sabemos que há o que podemos e devemos fazer no trabalho. E eu simplesmente criei as ferramentas, a tecnologia, as ferramentas para fazer isso mais rápido do que qualquer outra coisa de uma variedade de maneiras baseadas em evidências. Você começa a se ver num novo objetivo, você começa a impressionar uma nova crença que parece estranha, desconhecida, talvez até um pouco estúpida no começo. É, é tipo, não, não estou ganhando 100 mil por ano. Sim, eu estou. Não, não está. E aí acontece uma batalha e você tem que se mover da ignorância para a consciência. O que eu quero dizer com isso? Se você não entender que todo o cérebro tem um mecanismo de detecção de erros dentro dele, ok? O que é isso? Toda vez que você sai da sua zona de conforto, do ponto de ajuste de gordura ou do ponto de ajuste financeiro, toda vez que você sai dele, a primeira linha de defesa é o diálogo interno negativo. Isso é a primeira coisa que aparece porque o seu cérebro está dizendo isso não é verdade. Ele está detectando um erro entre o que você afirmou como uma afirmação ou até mesmo o que você acabou de visualizar ou o que você acabou de fazer contra os padrões neurais predominantes que existem. É um gorilão de 800 quilos lutando para se afastar, como diz o livro do Dan Higgs. E assim, o que queremos fazer é alinhar o objetivo consciente, a visão, com o padrão não consciente. E assim que você alinhar isso, você terá coerência neural. Quer dizer, você terá coerência neural. É como ouvir a sua banda favorita tocando sua música favorita e você fica tipo que demais. É uma bênção. É a sua alegria. Se não é alegria, você está fora da coerência. E assim, a chave, porque começamos cedo com a meditação, é a consciência de como eu sintonizo minha vibração. Como eu me desapego desse diálogo interno sem poder, essa frase, aquele pensamento que eu tive, ou aquele que é desempoderador, é uma sensação desagradável. Crenças não são boas ou más. Elas são apenas agradáveis ou desagradáveis em graus variados. Quando estamos em coerência, é desagradável, a menos que nossa vida esteja em risco e a segurança esteja presente. Na maior parte, o medo de falhar, de onde ele vem? Nós falhamos a nossa vida inteira com sucesso. Mas o significado que estamos dando, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, como eu vou ser envergonhado ou envergonhada, são essas coisas que você realmente precisa se sintonizar. E quando você faz isso, você começa a usar afirmações. E novamente, nós desenvolvemos um mecanismo usando estimulação cerebral auditiva para levar as crenças mais poderosas às visualizações guiadas, meditações guiadas, programação subliminar, tudo isso para que, de alguma maneira, possamos ajudar as pessoas. Hum, amei isso. E algumas perguntas finais, do que você é mais grato na sua vida recentemente? Por ter acabado de completar 55 anos no lugar mais saudável, espiritual, mental, emocional e físico da minha vida. de ter uma conexão profunda com Deus. Eu não sou religioso, então Deus para mim é a fonte de todo suprimento para todos. Então, é apenas realmente sentir isso. Incrível. Tenho uma parceira incrível, a minha vida, a minha esposa. Já passei por dois divórcios, estou casado com a minha esposa há 11 anos e estamos juntos há 17. Tenho meu filho, o Kinnan e o Noah, de 19, 21 anos, que são campeões na vida. Minha mãe e meu pai ainda estão vivos, meu irmão e minha irmã e eu estamos felizes e saudáveis, eu tenho um negócio próspero fazendo o que eu amo. Então, é um lugar muito bom de apenas ser grato por não ter arruinado a minha vida com todas as oportunidades que eu tive, mas estar pronto para desfrutar dos próximos capítulos, sabe? Do que seja bom e desafiador, estou em uma posição muito boa para navegar nos oceanos da vida, independentemente do tamanho das tempestades. E mesmo quando eu digo isso, é como, não, não quero mais tempestades grandes, mas eu estou bem equipado para comandar um navio muito melhor agora do que antes. Qual a habilidade que você ainda não dominou e quer dominar? Algo que esteve realmente na minha mente é ser alguém que ama escrever, ensinar, alguém que gosta também de compartilhar. Existe uma arte e uma ciência na persuasão que eu ainda não dominei. Sou bastante versado nisso, mas é uma ciência de realmente ser capaz de afetar a neuroquímica no cérebro da outra pessoa com o que você diz e como você age. Fui ver uma peça de teatro ontem à noite e eu estou sentado ali com a minha esposa, mais oito amigas dela, é um musical e todos nós estávamos chorando porque a história é muito boa, é uma arte de contar histórias, conseguir contar boas histórias, sabe? Aqueles que podem fazer isso são incríveis. Sim, quando você está indo direto para o coração para o coração das pessoas, então ser capaz de tocá-las, sabe? Eu tendo a ser um pouco lógico demais às vezes, então eu quero me aprofundar mais na... Eu estou totalmente confortável em abrir meu coração e falar sobre qualquer coisa, sabe? Apenas contar aquela história. Eu não quero ficar só indo para a ciência. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, chama-se Três Verdades. Se for o último dia para você daqui a muitos e muitos anos e você alcançou tudo o que você quis e aprendeu o que você quis e todo o seu trabalho, livros, tudo foi apagado e seus amigos e família dão um pedaço de papel e caneta e dizem você escreva três coisas que são verdadeiras sobre tudo que você experimentou na vida, então quais seriam essas três verdades? 1. Ame a si mesmo. Aprenda a se amar em primeiro lugar. Você pode alcançar qualquer coisa que definir a sua mente para alcançar e seja tanto um doador quanto um recebedor. Aí está, gostei. Como a gente pode se conectar? Você está no neurogym.com, obviamente, é onde a gente deve acessar e se inscrever, né? É onde você está mais ativo ultimamente. Sim, para o neurogym, o site é myneurogym.com myneurogym.com Se eles acessarem neurogym, conhecerão alguém que possui uma empresa de reabilitação no Canadá, uma reabilitação para lesões cerebrais. O meu é myneurogym.com Mas temos também um brain netton chegando e... É um evento gratuito e online, né? Sim, basicamente, o que acontece é que muitas pessoas estão fascinadas com as pessoas com quem estou convivendo, os principais pesquisadores cerebrais do mundo, os principais especialistas em mindset e emoção do mundo. Então, eu comecei a fazer esse brain netton há alguns anos e esse será o nosso quinto brain netton anual. Então, sou eu e geralmente seis ou sete especialistas cerebrais mundialmente renomados. No próximo, teremos um doutor renomado de Harvard que ganhou mais prêmios do que qualquer outro estudante de psiquiatria em Harvard. Ele é simplesmente brilhante e ele estará comigo. O Larry King, na verdade, vai ajudar a moderar algumas das sessões comigo também. tem o doutor Daniel Fredlund, ex-presidente da Associação Mundial de Saúde Integrativa, brilhante pesquisador em neurociência. Além dele, o doutor Ivan Gordon, especializado em cérebro não consciente. Então, são os principais especialistas do mundo que vão participar desse show. Não é apenas uma conversa vazia como muitas pessoas fazem. Tem o Sharon Pearson da Austrália que é CEO do The Coaching Institute e ajuda as pessoas a deixarem de lado suas histórias, desculpas e circunstâncias que pensam estar impedindo seu progresso. Tem o Mark Waldman, autor de 12 livros sobre o cérebro, espiritualidade, como deixar de lado medos, dúvidas e diálogos internos negativos que impedem muitas pessoas de avançarem. Temos várias dessas pessoas, além de vários dos nossos clientes que estarão presentes. Quatro ou cinco deles vão compartilhar como estão treinando seu cérebro, como estão rompendo seu teto financeiro, mas é muito mais do que isso, porque uma vez que você entenda que o centro de poder está dentro de você e aprenda a usar as ferramentas um pouco melhor, porque temos a melhor ferramenta do mundo de quase 3 quilos sem manual do usuário. Então, ensinamos as pessoas, tipo, aqui está a pesquisa mais recente, aqui está como você pode aplicá-la à sua vida para ser mais saudável, mais feliz, ganhar mais dinheiro, conseguir um emprego melhor, receber um aumento, iniciar seu negócio e fazer melhor, treinando o seu cérebro para estar totalmente alinhado com seus objetivos e sonhos e aprendendo como manter o foco, manter a motivação, se manter na direção certa e se inspirar. Aí está, yourbranatone.com Incrível, a gente vai linkar as informações aqui junto com o seu novo livro que você está lançando, a gente tem na descrição também, garantam também, participe no Branatone, tem um livro, como é chamado? O novo livro vai se chamar Inercise, em vez de Exercise, vai ser Inercise. Gostei disso, gostei. Definitivamente, participe do que o John está fazendo em myneurogen.com e a maratona cerebral, como é chamada? Yourbranatone? yourbranatone.com para se inscrever no próximo Branatone comigo e outros especialistas. Aí está, antes da pergunta final, quero te agradecer por um momento de um que possui incrível capacidade de se comprometer e transformar sua vida. Obrigado. E inspirar os outros a fazer o mesmo. Mais uma vez, o jovem de 19 anos em que você se tornou a decisão de se transformar, transformou milhões de vidas ao longo do mundo inteiro por causa dessa decisão, porque você está constantemente buscando a verdade e informações para apoiar a si mesmo e aos outros. É incrível que você conseguiu criar em si mesmo um símbolo tão inspirador, tudo desde a sua saúde até a sua energia, a sua inteligência, o seu amor próprio. É um símbolo de que é possível para todo mundo. É muito incrível isso. Eu quero te agradecer por isso e pelo presente que você traz ao mundo. Você pegou tudo que eu disse e transformou nessa bela mensagem. Eu gostei disso, eu gostei. E a pergunta final é qual a sua definição de grandeza? Hum, essa é mesmo uma ótima pergunta. acho que sentir e saber que você usou a sua vida de uma forma que o deixa orgulhoso, que você está orgulhoso, você se sentir como que jornada. Eu deixei tudo em campo, sabe? Fiz tudo que era possível e no fim eu deixei tudo em campo. Essa é a minha grandeza pessoal, saber que usei a minha vida de forma a deixar tudo na quadra. Os hematomas, os golpes, as dificuldades, as turbulências, os altos e baixos, que usei tudo isso. Olha, para mim, na verdade, eu vou voltar um pouco antes. Eu fiz um compromisso comigo mesmo de nunca encontrar meu Criador e sentir que deveria ter feito algo mais. Estou disposto a passar por qualquer coisa para nunca sentir isso. Certo. eu não quero ser como alguns dos meus amigos que desperdiçaram 20, 30, 40 anos de suas vidas. Eu não quero ser a pessoa que diz ah, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não serei. Existe uma parte de mim que isso é algo que dará às pessoas uma boa perspectiva, sabe? Eu tenho medo disso. Então, existem duas maneiras de encarar o medo, certo? Muitas pessoas, quando têm medo, são empurradas para trás. eu escolhi pegar o medo e colocá-lo atrás de mim para me impulsionar para frente. É assim que você pode transformar o medo em combustível. Eu apenas escolho reformulá-lo. Eu não quero isso. Estou ciente, ótimo. Como eu uso isso para me mover para frente? É apenas uma mudança na minha percepção. E assim, eu quero aprender, quero crescer, quero amar. Eu não quero sentir que poderia ter amado mais, que poderia ter dado mais, que poderia ter me tornado mais, que poderia ter tentado mais. Eu não quero sentir isso no dia em que eu morrer. E qualquer dia em que eu sinta isso, eu saio dessa zona. Vamos lá, não, não. Claro. Hoje pode ser o dia em que você morre. Hoje pode ser o dia. Este momento pode ser o momento em que você morre. Então, isso não vai acontecer. É um motivador realmente maravilhoso para mim. O medo é um grande motivador. É. Aí está, John. Muito obrigado, cara. Obrigado, cara. Você pode ler todos os grandes livros que quiser e ir a todos os grandes seminários e autoajuda. Mas a menos que sua mente esteja certa, você nunca usar essas coisas. São apenas dados e falta mais uma etapa, que é entender essa autonomia, esse senso de agência que temos para gerenciar o que está acontecendo ao nosso redor e aceitar. Obrigado, cara.